12 e 9, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, liga pra gente 3307-3951-3307-3952 E o WhatsApp, hein? Tá online esse WhatsApp? Tá online, nosso WhatsApp tá online, ele fica online o tempo todo 992-9421-7147, 99421-7147, mande sua foto, mande seu vídeo, mande a denúncia da comunidade, da sua comunidade Pelo nosso WhatsApp, fica ligado você que tem do outro lado, viu? Olha só gente, 12 horas e 10 minutos, Dia das Mães tá chegando, tá chegando daqui a pouquinho o Dia das Mães aí, né? E tem promoção, promoção do Dia das Mães, mamãe que possui o cartão Avancar merece tratamento VIP Em comemoração ao Dia das Mães, o Avancar em parceria com o Salão Gata Pintada, Agata Joias e Pucket Manawara Realiza uma promoção Mamãe VIP Avancar Serão 5 kits Mamãe VIP com direito a hidratação, escova, corte, fazer sobrancelha, manicure, pedicure, limpeza de pele, hidratação facial, maquiagem Acabou não, ainda tem mais! Mais um produto de beleza e um conjunto de semi-joias, além de um pijama listrado do Pucket Os ganhadores serão anunciados no dia 10 de maio, aqui no programa agora Então você que já é mãe, tem o seu cartão Avancar, presta atenção como é que vai ser feita a promoção Você vai curtir a página do Avancar, lá no arroba Avancar Vai lá no arroba Gata Pintada e Esmalteria Dá arroba também Gata Joias Folhadas e dá arroba Pucket Manawara Atenção, tá? Eu vou pedir depois pra May colocar todos esses sites e os Instagrams aqui, tá bom? Arroba Avancar Arroba Gata Pintada Esmalteria Arroba Agata Joias Folhadas E Pucket Manawara Tem que seguir todos esses perfis Compartilha o post lá do Facebook Somente com o que estiver escrito na foto oficial Compartilha em modo público no seu Facebook Pronto! Você já vai estar concorrendo a um kit VIP Avancar Essa promoção vai até o dia 9 de maio, às 3 horas da tarde Lembrando que a promoção é válida apenas para os clientes Avancar Então você que está aí do outro lado, boa sorte! Porque você, mamãe, merece um dia VIP Use o seu Avancar Com ele você só tem a ganhar Tá dado o recado, hein? 12 horas e 12 minutinhos Amanhã a gente vai botar direitinho aqui os detalhes, os perfis Pra você ficar ligado, tá? Olha só, gente Um homem foi preso depois de manter a própria Fina em cárcere privado Por pelo menos uma hora na zona norte de Manaus Policiais militares tiveram que negociar com o suspeito Porque ele ameaçava ter fogo na casa Com a criança de 7 anos dentro O Valdir Adriano traz os detalhes Valdir! Passem a policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária Foram acionados durante a madrugada Para atender uma ocorrência inusitada Envolvendo um homem de 46 anos Identificado como Franklin da Silva Louzeiro E também a filha dele de 7 anos Segundo informações da polícia Ele manteve por pelo menos uma hora essa criança Em cárcere privado Sob ameaça de um terçado E também ameaça de atear fogo na própria casa Quem atendeu essa ocorrência Foram os policiais militares aqui da 18ª SICOM Que estão registrando casos também aqui na delegacia especializada Em proteção à criança Porque também o rapaz, esse homem que foi preso Vai responder pelo crime de cárcere privado, né? Positivo A gente foi chamado para apoio a uma guarnição 6379 da 26ª SICOM Uma ocorrência de briga de casal Em que o homem estaria tentando acertar a sua mulher com um terçado Quando as guarnições chegaram em apoio Ele se abrigou dentro da própria casa Fez várias barricadas com geladeira Máquinas de lavar nas portas E jogou gasolina na casa toda E na oficina que ele tem embaixo da casa E ameaçou até a fogo na casa Onde a própria filha ele mantinha em cárcere A guarnição tentou fazer a negociação com ele várias vezes Somente depois de uma hora A gente fazendo revezamento Eu e a colega aqui A gente conseguiu que ele libertasse a criança E logra isso na ocorrência Agora é uma situação difícil Porque assim, a Cabo Milani inclusive já é conhecida Da imprensa Porque ela atuou naquele caso do abandono de incapaz No bairro do Novo Israel E agora se depara com uma situação de novo Envolvendo uma criança É até doloroso para vocês acompanhar de novo Uma situação dessa De um próprio pai fazer isso com a própria filha, né? Com certeza Infelizmente Na primeira entrevista já havia relatado a situação De que esses casos são mais comuns Do que a gente consegue ver Na mídia principalmente Então hoje a gente se deparou com essa ocorrência Mais uma vez envolvendo o menor O cidadão, o pai da criança Atentando contra a própria vida E a vida da filha Mas graças a Deus nós tivemos aí paciência Soubemos conduzir o diálogo O diálogo se iniciou com a América Bastos Que conseguiu fazer com que o suspeito Ouvisse, né? Nos ouvisse pelo menos E pelo menos tentasse acalmar mais Para que não ocorresse o pior das situações Está ali, olha Mostra lá, mostra aqui baixinho Que a gente vai mostrar Está aqui o galão de gasolina Que ele utilizou para encharcar As principais entradas da casa Para tentar atear fogo Na verdade tudo começou com uma discussão De um casal, né? Uma briga de casal normal Se agravou para essa situação, né? O que nós soubemos de primeira mão Foi que ele estava... O casal discutia E aí no momento a situação se agravou E ele atentou contra a vida da esposa Que conseguiu juntamente com uma outra filha Maior de idade e uma sobrinha Fugirem do local E se abrigarem na casa do vizinho No entanto, a menor Ficou dentro de casa Foi quando ele manteve ela em cárcere E aí passou a ameaçar A ter a fogo na residência Com a criança dentro A nossa preocupação maior Era resguardar a vida da criança, né? Mantê-la em segurança Fazer com que ele ficasse O mais calmo possível Para que a gente pudesse Começar o diálogo de negociação Com relação a ele Deixar que a criança saísse Daquela situação de risco, né? Depois de mais uma hora de negociação Eu consegui estabelecer um vínculo Com ele de confiança Quando ele aí deixou Que a criança saísse do local Sob a minha custódia, né? Então após a gente estar Com a criança em mão já Resguardada aí a sua vida A equipe da ROCAM Comando Conseguiu fazer o adentramento do local E com os devidos equipamentos táticos Que eles dispõem Conseguiram efetuar aí A detenção do elemento Agora, ele estava alterado Ele estava embriagado Ele usa entorpecente Como é que foi essa situação do tenente? A gente não tem conhecimento Principalmente aí pela narrativa da esposa De que ele usasse entorpecente Mas ele estava visivelmente alterado Estava muito bebido Inclusive jogou várias cadeiras E uma geladeira, inclusive Contra as guarnições Jogou da sacada da casa dele E assim, a gente ficou preocupado Por conta da situação da criança Porque a partir do momento Que a guarnição da ROCAM chegasse Ele poderia se assustar E aí haveria um mal maior Não que a ROCAM fosse entrar Sem nenhum tipo de procedimento Lógico Mas só dele ver a guarnição Ele iria se impactar E poderia fazer uma situação mais grave E aí a gente tentou a todo momento Na questão da negociação A Dinamarca conseguiu aqui Fazer com que ele abrisse mão Da criança Em detrimento aí da situação da ocorrência Antes que a ROCAM chegasse E aí isso facilitou muito O trabalho da ROCAM Entrou em contato com a ROCAM Comuna a todo momento E quando eu comuniquei pra ele Que a criança já estava em nossa posse Ele pediu Então aguardem Que a gente vai fazer o procedimento Pra que ninguém se fira E a gente não cometa Nenhum tipo de legalidade E aí aguardamos E as guarnições envolvidas Eu dou os parabéns Que a gente conseguiu lograr êxito nessa ocorrência Além daqui da delegacia especializada Em proteção à criança e ao adolescente Esse caso também foi registrado Lá na delegacia especializada Em crimes contra a mulher Porque ele tentou aí ameaçar A companheira e também A sobrinha e a outra filha maior Que conseguiram fugir Estavam dentro da casa Conseguiram fugir Durante a ação desse homem De 46 anos Identificado como Franklin da Silva Loureiro Eu volto com você ao estúdio Obrigada Valdir Adriano Que vai trazer a reportagem completa Desse caso Às 6h20 no Jornal em Tempo Porque eu perguntei do Valdir Valdir O que foi que ele disse Esse carro safado Que foi que ele falou Depois disso tudo Dessa palhaçada toda Sabe o que ele disse? Não me lembro É isso que eles falam Eles bebem Enchem a lata Tocam o terror na família Ameaça a mulher Ameaça a filho Ameaça todo mundo E depois diz o que? Não me lembro Lembra Mentiroso 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 Porque ele lembra Ele lembra de tudo Ele lembra sim Só que ele vai dizer que ele não lembra Sabe o que é o bom da lei? É que não interessa se ele lembra ou não Ele vai ser responsabilizado E vai responder processo criminal Do mesmo jeito Ainda bem 12 horas e 19 minutos Um idoso foi morto A pauladas no fim da tarde de domingo Em Manacapuru Região metropolitana de Manaus Sabe quem matou? Sabe quem matou? O filho O próprio filho Chegou bêbado em casa também Também vai dizer que não lembra depois Que matou o próprio pai Quem vai contar o destaque Trazer o detalhe pra gente aqui na tela É o Bruno Fonseca Ele é que dá os detalhes pra gente Olá Márcia É isso mesmo Um idoso identificado como Wilson Pereira da Silva De 74 anos Foi morto a pauladas Que foram desferidas Pelo próprio filho No Beco Silves Bairro da União Em Manacapuru O crime aconteceu por volta Das 5h30 da tarde deste domingo Segundo moradores do local O filho identificado como Cid da Silva Que estava alcoolizado Começou uma discussão Com o idoso dentro da casa Ele saiu do local Pegou um pedaço de madeira Voltou e desferiu golpes Na cabeça do senhor O idoso chegou a ser socorrido Por uma equipe do corpo de bombeiros Que realizou o atendimento De primeiros socorros Ele foi conduzido Ao hospital Mas faleceu O homem apresentou Profundo corte Na parte superior da cabeça E afundamento no crânio Márcia Cid da Silva Filho do senhor Ele foi preso E conduzido A delegacia do município Onde deve ficar A disposição da justiça Bruno Fonseca Para o programa agora Obrigada Bruno Fonseca Bêbado A cachaça Estava bêbado Morto de bêbado Tinha morto não Porque se estivesse morto De bêbado Não tinha matado o pai Estava bêbado Até cair E aí foi lá E se achou no direito De acabar com a vida do pai Eu acho impressionante Por que tem ser humano Que acha que tem o direito Tem a posse E a propriedade Da vida dos outros É impressionante isso Acha que pode tirar A vida das pessoas Na hora que quer E bem entende Não existe isso Que sociedade é essa Que a gente vive Que ainda encontra pessoas Com essa natureza A gente trouxe também Um caso em que O filho matou a mãe Usuário de entorpecentes Já tinha dado muito problema Muita dor de cabeça Para a mãe Estava fazendo comida A mãe chegou Começou a brigar com ele Que ele estava drogado E ele foi lá E matou a mãe a facadas Ai matei Disse lá Matei Ela estava brigando comigo E eu quis matar Fala sério Que que é isso Que mundo é esse Que a gente vive Que mundo é esse Que a gente vive É um absurdo Mas infelizmente Isso é resquício De vícios Bebida e drogas 12h22 Dois suspeitos de roubo Foram assassinados Na manhã deste domingo Segundo testemunhas Eles estavam assaltando Lá no Val Paraíso E foram capturados Pela população Eles foram linchados Quem traz os destaques Para a gente O detalhe dessa história É o Alisson Mota Na reportagem Roda para mim O crime foi às 11h da manhã Desse domingo Na rua Urtigão A dupla assassinada Ainda não foi identificada Segundo testemunhas Os dois estavam assaltando Aqui na área do Val Paraíso Quando chegaram aqui Na entrada da rua Foram alcançados Pela população Uma das pessoas Que estava no meio Da multidão E ainda não foi identificada Atirou quatro vezes Contra um dos suspeitos Que caiu bem aqui E morreu na hora O outro Ainda conseguiu correr Alguns metros Naquela direção Mas foi alcançado E espancado Até a morte A polícia esteve no local E não descarta A possibilidade Do crime ter sido Uma execução A delegacia especializada Em homicídios E sequestros Investiga o caso Estranho O que pegou Foi a população Para matar Teve uma Duas mortes A polícia vai investigar Mas é muito difícil Você encontrar Um responsável Quando a gente está Lidando com a massa Revoltada Chutando Batendo ao mesmo tempo Por uma pessoa E acabou matando Um O outro Supostamente A polícia Está desconfiando De execução Vamos ver Como é que vai se desenrolar Essa Como é que vai se desenrolar Essa investigação criminal 12 horas e 23 minutos Olha só essa história O corpo de um homem Não identificado ainda Foi encontrado Na manhã de hoje Em um ramal No Puraquecuara Na zona leste de Manaus A vítima Estava amordaçada E com um bilhete Colado ao rosto Um bilhete Na cara dele Quer que dizia o bilhete? Quem vai responder Essa pergunta pra gente É o Valdir Adriano Aqui na tela Valdir É isso mesmo Márcio O corpo foi encontrado Nas primeiras horas da manhã Desta segunda-feira Aqui no ramal do Gaúcho Que fica aqui na estrada Do Puraquecuara Na zona leste de Manaus Segundo informações De policiais militares Dados de 28ª Companhia Interativa Comunitária Moradores aqui do ramal Acionaram a polícia Através do 190 Porque encontraram O corpo desse homem Já aqui no local Logo cedo E aí a polícia Identificou Que no rosto dele Que estava revertido Por uma fita adesiva E também um bilhete Escrito Que era Mano Alex Estava devendo O tráfico Esse crime também Segundo o bilhete É atribuído Ao traficante Do bairro do mutirão Tio Patinhas E isso claro Quem vai investigar É a delegacia especializada Em homicídios e sequestro Que já está coletando As primeiras evidências Desse caso O corpo desse homem Ainda sem identificação Foi encaminhado Até a sede do órgão Para ficar à disposição De familiares Que o reconheçam Nesta manhã Eu volto com você Ao estúdio Muito obrigada Valdir Adriano Infelizmente Até isso Até para isso O bandido é esperto Deixa eu dizer uma coisa Para você Os bandidos mesmo De alto escalão Eles são inteligentes Eles conseguem organizar O crime de uma forma Que ninguém consegue pegar Nem tão cedo não E não consegue desarticular Nem a polícia consegue desarticular Por isso tem que fazer Todo um trabalho Para poder desarticular Porque parece que Parece que Sabe aqueles dragão De desenho Que tu corta uma cabeça Nasce duas Tu corta duas Nasce quatro Aí a polícia É híbrida É O nome do diretor Que sabe que tem que Tem que ver desenho Hidra Hidra É o dragão Hidra É isso Porque o diretor tem que ver O desenho Junto com a Marina A Hidra Ela está trazendo Dos personagens Lá da Hidra Lá do Capitão América Diz ele Você não me lembra Não desse caso Mas corta a cabeça Nasce outra Então a polícia vem Prende o chefão De uma organização criminosa Aparece mais dois Prende dois Aparece mais quatro Então o que está acontecendo aqui A polícia tem que investigar Para saber se realmente Esse homicídio Tem envolvimento Com a organização criminosa Comandada pelo tal Tio Patinhas Lá do mutirão Sabe por quê? Porque tem criminosos Que colocam bilhetes Para poder despistar A verdadeira autoria Da morte E atribuir Aquela morte própria Para o cara errado Nós trouxemos aqui No nosso programa Da comunidade Inclusive quem me chamou A atenção foi o Valdir Nós trouxemos Para Não sabe se foi Não sabe se foi Tiro na cabeça Ninguém achou no corpo Nenhuma perfuração de bala O diretor está dizendo Aqui no meu ouvido E que o rosto Estava todo adesivado E a polícia Não abre ali na hora não Quem vai fazer Todo esse trabalho De tirar a fita E tentar reconhecer a pessoa São os médicos peritos Do Instituto Médico Legal Voltando ao caso Rapidamente Que o Valdir me lembrou De um homicídio que teve De um homem E colocaram um recado Na parede Chamando Estuprador Papo Balela Ele não era nada De estuprador não Foi um latrocínio Mais um trabalho Para a polícia E para a delegacia especializada Em homicídio Doze horas e vinte e sete minutos Cadê o som? Me dá música Vamos amenizar essa notícia aqui Me dá música Ricardo A gente vai para o intervalo Com foto do nosso WhatsApp É Kuduro isso aí? Ninguém sabe até agora O que é o Kuduro É Kuduro Aumenta Que daqui a pouco a gente volta E tem coisa bonita E tem coisa bonita aqui na tela Viu gente? Mão de mulher bonita aqui Eu estou até com vergonha Já acho que eu nem vou entrar No próximo bloco Já já entra de volta Mão de mulher Dança Kuduro Mão de mulher Cintura sola Da meia volta Dança Kuduro Não descansa agora Que o sombra empieza Mão de mulher Dança Kuduro Quem pode tomar A força do mar Que se mete por ti Pena O caliente do sol Que se tem metido E não tem que aqui Atanino Quem pode parar Atanino